Bonde dos Clones Bonde dos Clones Bonde dos Clones Bonde dos Clones Tô morrendo de saudade de você Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Virou mulher Tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Bonde dos Clones A semelhança é mera coincidência Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão pro baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chegou chegando Baixo pra cima Pega pegando Entra no clima Faz 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 Chegou chegando Baixo pra cima Pega pegando Entra no clima Faz Faz Mais Virou Virou mulher Virou mulher Tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher Tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega ou chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Faz, faz, faz Chega ou chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Faz, mais, mais Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Acervo News.net Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Do teu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, entreguei, fui fiel Chorei, chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê SR Entretenimento Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Um alô pra todos os fugandos Que acompanham o Bund dos clones Ei Brasil Acervo News.net Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Em nome da S.R. Entretenimentos 7591192767 Alô Coca Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Solidão Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invadir Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invadir Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Bom dia dos corres A semelhança é mera coincidência Um alô especial do Chororó Júnior Pra G. Nilson da Água de Coco Brasil Valeu galera Bom dia dos corres A semelhança é mera coincidência Eu menti pra você Quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito Bandido Tive medo de sentir na pele Aquilo tudo outra vez Quando penso em você Eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você Quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém Na verdade eu ainda me sinto assim Todo seu O amor que jurei ter morrido sequer Adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você Quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém Na verdade eu ainda me sinto assim Todo seu O amor que jurei ter morrido sequer Adoeceu Adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Me perdoe se eu mentir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Se você Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Me perdoe se eu mentir Alô 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 Te esquecer não consigo Alô Alô SR Entretenimento 7536263988 É show Acerfrios.merdi Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Liga Liga Nem me atende Mas Chama Só Caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai doar não Alô 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 Diz um alô coração Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Alô Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Ligo nem me atende mais Chama só, caixa postar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Alô, alô De esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Alô Diz um alô coração Ateide o bonde dos clones Aí, vai Bonde dos clones A semelhança é mera coincidência É o bonde dos clones Falando de amor Acervonews.net Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão Não tem um tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Bonde dos clones A semelhança é mera coincidência Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração 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 Não cabe mais ninguém O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Acredita na sua promenção Não acredita na sorte Que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz, e agora me vem confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Bom dia dos cloques, a semelhança é mera coincidência Eu vivo dizendo a ela, que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz, e agora me vem confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz, e agora me vem confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Bom dia dos cloques, a semelhança é mera coincidência Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Do teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, em uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Chora coração chorado Bonde dos clones, a semelhança é mera coincidência Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã dos meus olhos, sou fã sem medidas Sou seu fã número um, sou fã número um E com você, sou fã da vida A loira é seda, água de coco, Brasil Tamo junto e misturado Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos, só meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medidas Sou seu fã número um, sou fã número um E com essa outra outra, outra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã da sua roupa, sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medidas Sou fã número um, sou fã número um E com você sou fã da vida, sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medidas, sou seu fã número um. E com você sou fã da vida. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, doce pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Diz-se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é capaz ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência. Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência. E com você sou fã da janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é capaz ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência. As vezes acho que eu estou me enlouquecendo por você, hoje viajo no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto, branco e colorido. E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido. Por você eu tô perdido. Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil ao invés de ouvir ceder. Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão. Largo esta cidade pra morar no campo, faço PNTs, eu troco até de santo. Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração. Mas me espera que eu tô chegando, tô levando rosas e versos e vinho. Me espera que eu tô chegando, tô voltando. E seja no tempo que for, eu só quero esse amor. Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil ao invés de ouvir ceder. Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão. Largo esta cidade pra morar no campo, faço PNTs, eu troco até de santo. Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração. Mas me espera que eu tô chegando, tô levando rosas e versos e vinho. Me espera que eu tô chegando, tô voltando. E seja no tempo que for, eu só quero esse amor. É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você. Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil ao invés de ouvir ceder. Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão. Largo esta cidade pra morar no campo, faço PNTs, eu troco até de santo. Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração. Mas me espera que eu tô chegando, tô levando rosas e versos e vinho. Me espera que eu tô chegando, tô voltando. E seja no tempo que for, eu só quero esse amor. Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil ao invés de ouvir ceder. Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão. Largo esta cidade pra morar no campo, faço PNTs, eu troco até de santo. Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração. Mas me espera que eu tô chegando, tô levando rosas e versos e vinho. Me espera que eu tô chegando, tô voltando. E seja no tempo que for, eu só quero esse amor. É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você. Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência. Acervo News.net Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim e saber que ainda existo Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos que sobraram Lembrar de mim e saber que ainda existo Bom dia dos clones, a semelhança é mera coincidência Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus extintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não adeus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não adeus, tchau, tchau Se não adeus, tchau, tchau Alô Toninho Andrade Produções Um abraço do amado Brito O mais amado do Brasil Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto a dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Bom dia dos clones A semelhança é mera coincidência Eu tive o amor Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanto a dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor Hoje estou tão só Longe dos clones Longe dos clones Longe dos clones A semelhança é mera coincidência Bom dia dos clones Bom dia dos clones Tchau 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 Vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar vagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me serveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me serveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Até de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da estrada Entranhada no nariz Trago a roça bem tombada Pra servir o meu país Pra servir o meu país Sou 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 desse jeito e não mudo Aqui nós temos de tudo Minha vida não é mentira Eu sou 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 trabalhar. Nossa casa de maturto, é bem-vindo quem chegar. Se tem as mãos calejadas, é do arado rasga no chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Sou, sou desse jeito e não mudo, aqui nós temos de tudo, e a vida não é mentira. Sou, sou livre e feito recado, eu sou o bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Enquanto alguns fazem guerra, trazendo a fome e a tristeza, Minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa. Às vezes vou à cidade, mas nem sei falar direito, pois caipira de verdade, nasci, morre desse jeito. Sou, sou desse jeito e não mudo, aqui nós temos de tudo, e a vida não é mentira. Sou, sou livre e feito recado, eu sou o bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Essa é a história real do caipira. Aô, caipirão! Ela tá doidona, fora da casinha. Bom, tio dos cornes, a semelhança é mera coincidência. Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo ela bebe e fica piradinha, Ela é desbustal, tua gatinha perde a linha. Piripi, 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 piripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripi, piripi, piripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Bom, tio dos cornes, a semelhança é mera coincidência. Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo ela bebe e fica piradinha, Ela desce o salto, a gatinha perde a linha. Piripi, piripi, piripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripi, piripi, piripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Piripi, piripi, piripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripi, piripi, piripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Chega mais pra cá meu parceiro, Chororó Júnior Deixa comigo Edu Costa Se eu bebi, não foi por causa de você Posso jurar, se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda sofro por você Se alguém falou, que andei mostrando seu retrato Isso é conversa, a sua vida quer saber Não me interessa, eu te asseguro Não me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Segue a sua estrada Eu já te esqueci Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Cata parceiro Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Amor de violeiro Amor de violeiro Nossa senhora Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Moça eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola Moça eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar no fundo do meu coração Moça eu já sei Moça eu já sei de um papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me jarcareta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma terna canção Moça eu não tenho praças pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Até você abrir de vez meu coração Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola Moça eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar no fundo do meu coração Moça eu já sei de um papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me jarcareta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma terna canção Moça eu não tenho praças pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez meu coração Meu coração Saia Saia ету 一起